Então tá bom, se a gente for usar modelos que requerem uma distribuição normal, a gente vai usar regressão logística, tudo bem? Dá uma olhada aqui nesse gráfico, o que eu quero mostrar pra você, pra você entender esse negócio aí de normalidade, de não estar em normalidade, me mostra aí Eduardo. Aqui nós estamos olhando a angina induzida, é um dos atributos do nosso dataset, beleza? Tá vendo essa linha preta? Essa linha preta, ela é a distribuição normal, ela é totalmente simétrica, tá vendo? Se você pega e passa uma linha aqui no meio, você vê que fica 50% pra esquerda e 50% pra direita. Só que olha só, aqui o azul, tanto a linha quanto os bins, mostra pra gente que a nossa distribuição, ela não está simétrica, né? Então a distribuição simétrica tá aqui, então significa que o nosso não é simétrica, né? Tá totalmente diferente, né? Ela tá assimétrica à direita, a cortose dela é alta, tá vendo que ela tá acima da distribuição normal. Então isso aqui já é um dado que mostra que o nosso dado precisa ser normalizado, tudo bem?